Fiz uma compra do mês, tá? É para o mês de fevereiro agora. Tomara, Deus que dure. Vamos começar. Ó, mesa completa das comprinhas. Eu vou mostrar uma a uma para vocês e depois a notinha no final. Vamos começar pelo macarrão. Macarrão, eu comprei dois desses parafusos, que é o único macarrão assim que eu gosto de fazer aqui para casa. O liso eu não gosto muito. Aí, feijão também, gente. Como esse mês faltou feijão, o que eu fiz? Eu comprei dois quilos. Pode ser que falte também. Dois quilos o feijão zorso. Tem feijão mais barato? Acho que o zorso deve estar 12 a 14 reais, não lembro. Só que são aqueles que demoram muito cozinhando. Eu gasto mais gás e perco mais tempo. Então, do feijão zorso eu comprei dois. Óleo também, duas unidades. Eu uso bastante óleo para o salgado. Então, eu sempre compro óleo durante o mês também. Molho de tomate, sim, eu pego do mais barato. Tá? Esses aqui para fazer tipo carne moída no molho, essas coisas. Para macarrão na hora eu gosto do elefante, mas lá, se eu não me engano, não tinha. Então, eu comprei ó, quatro, um, dois, três, quatro unidades. Esse molho de tomate vale o que estava R$1,29. Para agradar as crias. Gente, acho que R$89,99. Estilo miojo, sabe? Macarrão instantâneo. Para um dia de pressa, eu comprei três. Porque vai que, né? É um dia que nem eu consigo almoçar, já faço também. Achocolatado assim, ó, para as horas de fome. Se eu não me engano, foram cinco unidades. Olhem, um, dois, três, quatro, cinco. Estava R$0,99. Bolachas da Hipopó. Duas unidades também. Estava bem em conta. Tanto se elas forem levar de lanche, as aulas voltam agora dia 6 de fevereiro. Ou também o Leandro no escritório. Eu não gosto de bolacha recheada, confesso. Então, é mais para elas e para ele também. Fruta foi. Foram banana, banana prata. Aí, de legumes, eu peguei tomate. Eu vou fazer esfirra agora. Pera aí. Cebola também. Aqui eu peguei alho, porque alho é uma coisa que... Ó, aí peguei alho, porque alho é uma coisa que a gente usa muito, tá? Então, aqui tem dois, quatro, cinco cabeças de alho. Não posso esquecer da batata. Estava na promoção, não lembro por quanto. Peguei uma mão. Ó, mais bolachas. São quatro dessa estilo bolacha. Quatro dessa estilo bolacha wafer. Da Hipopó também. Açúcar. Comprei dois. Como açúcar de casa eu uso para o salgado também. Eu comprei só dois quilinhos. Cinco quilos. Tava um absurdo, gente. Então, aqui eu compro conforme a nossa necessidade mesmo. Eu não vou separar produto de higiene, essas coisas. Eu vou falar tudo conforme eu for me localizando aqui. Comprei um desodorante. Rolou um assim para as meninas. Ó, um desodorante para o Leandro, que é aquele que não mancha as roupas. Principalmente para as camisas mais... Diga os sociaisinhas, polos, assim, no escritório. É bom, tá? Trigo, eu comprei cinco. Desci daqui, ó. Mas não uso muito trigo aqui. É mais porque se você chegou no canal por conta desse vídeo agora, eu faço salgados assados. Então, para isso mais que eu uso trigo. Por isso que eu comprei cinco. Aproveitei a ida ao supermercado, certo? Absorvente. Um para cada filha. E elas preferem com abas. Eu faço uns cinco, seis meses que não preciso usar e não estou grávida. Então, também para mim, não uso. Passa de dente 3 da Oral-B. Creme de leite. Eu gosto sempre de ter, principalmente para estrogonofe. Comprei dois. Tênis pé, pensando no volta às aulas agora, né, gente? Pelo amor de Deus, para evitar o chulé. Meu tênis, tênis do Leandro, enfim. Uma coisa aleatória aqui. Que é uma coisa da radaça. Musilom. Eu sempre peço para elas escolherem uma coisa que elas gostam nas compras. E ela quis trocar hoje pelo musilom, tá? 180 gramas, sete reais. Vocês não têm o neném aqui, mas ela gosta, né? Então, a gente também não compra sempre, tá? Vamos lá. Requeijão. Eu comprei dois, porque eles estavam R$2,99, ó. A validade dele é 16 do 3. Então, uma validade até que boa. Um eu vou fazer esfriar de frango com milho e requeijão eu vou usar. E o outro fica aqui, para o pessoal de casa passar mesmo, tá? Leite condensado 2 do Moça. Mesmo assim, uma facada, né? Se você já estava assistindo um vídeo meu aqui do canal, gente, pelo amor de Deus. O leite condensado estava R$3,99. Achava caro o Moça, hein? Hoje em dia está R$9,00 aqui na minha cidade. Não sei nada de vocês. Comprei dois com muita dor no coração. Ó, essa parte aqui nós já fizemos, vamos para outra. Esqueci de mostrar como minha filha mais velha hoje não está comigo. Ela está com a minha mãe. Eu sempre falo para elas escolherem uma coisinha que elas querem na compra. Então, ó, a irmã pegou essa barrinha de chocolate para ela. Aqui tenho 5 quilos de arroz, que no geral, para dar para meio mês. Esse mês que as meninas estavam de férias, não deu para nada 5 quilos. Eu usei praticamente 10 a 12 quilos nesse mês de janeiro, é que ainda não acabou. Cartela com 20 ovos eu também trouxe. Detergente 3 da Triex também, ó. Um, dois, três. Shampoo e condicionador. Tanto trouxe para mim, tanto para mim quanto para as meninas. Comprei Neutrox, gente. Neutrox faz tão parte da minha infância. Lembro do cheirinho, já lembro da minha mãe lavando minha cabeça. E aquele era o condicionador, né? E também comprei o Neutrox shampoo. Esse aqui é para cabelo cacheado. Um toddy, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o valor total dessa compra. E na geladeira tem mais um quilo e meio de carne moída. E um peito de frango. E duas pizzas que eu comprei para a gente comer hoje, sexta-feira, assistindo série. Cada pizza saiu R$12,99. Aquelas pizzas montadas mesmo de padaria. O tamanho da lista, gente, ó. O total de R$417,08. E ainda sobrou R$78,00 numa alimentação para mim comprar um pouquinho de mistura. Mas não é uma mistura que dá para o mês todo também, não. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo de compras de supermercado. Vocês gostaram do valor. Se na cidade de vocês é mais barato, mais caro. Comenta aqui para mim, tá? Lembrando que é uma compra para quatro pessoas, tá, gente? Ó, quatro pessoas. Então, tem coisa que acaba. Por exemplo, caixa de leite. Eu compro uma caixa de leite, inclusive, que está ali. Esqueci de falar para vocês. Deixa eu passar a moto. Comprei uma caixa de leite com 12 caixas. Dá quase uns R$40,00 praticamente. É, quase R$40,00. Quase R$50,00 com 12 caixas. E é para dar para o mês todo. Mas mês e férias não deu. Mês passado fiz compras. Comprei uma caixa fechada. Ainda precisei inteirar com mais 5, 6 litros de leite. Olha lá, até perdi as contas. Fora a parte disso tem mistura. Hortifruti que a gente faz por fora. Porque acaba realmente o dinheiro. É o do Vale Alimentação, estou querendo dizer. É, açougue, hortifruti, produto de limpeza. Vocês viram que só tinha o detergente. Porque eu compro numa mulher aqui perto de casa. Até porque os itens de cabelo e de higiene. Eu pago a parte do cartão Vale Alimentação. Porque não pode mais comprar na Alimentação. Alimentação agora é tudo que você ingere. Pelo menos aqui. Não sei. Nada dessas outras coisas. Então, eu pago tudo a parte. Eu tenho uma senhora aqui perto da minha casa. Que vende produto de limpeza. Produto de limpeza eu compro nela também. Então, vocês veem o gasto, né? Mas, comenta aí o que vocês acharam. Não esquece de curtir. Comentar. Deixar o seu like aí. Seu like maneiro. Se forem novos, se inscrevam no canal. Que vem muito vídeo bacana daqui pra frente. Um beijo e até o próximo. Tchau.